e aí galera tudo bem rapaziada nós de novo mais um vídeo aqui pra vocês espero que vocês gostem nosso primeiro vídeo de 2020 e muitos que vem por aí de novo quero dizer também que muito obrigado para aquelas pessoas que estão curtindo comentando dando sugestões estão se escrevendo muito obrigado um feliz ano novo para todos vocês bora lá para o vídeo bom pessoal nosso vídeo hoje é como se fosse de gírias só que um pouco diferente com a palavra o cu a gente sempre usa a palavra com nas frases mas na verdade tem outro sentido eu fiz uma lista aqui não tem como decorar tudo bora lá encher o cu de cachaça beber muita cachaça gente gosta de uma ó até demais bora lá nascer com o cu virado para a lua isso quer dizer o que o povo de sorte tem sorte na vida é verdade quer dizer às vezes não bora lá quer o cu e ainda quer raspado ou seja quer dizer que aquela pessoa quer mais do que ele merece quer algo a mais cu que não passa uma angulha apreensão o cara quando está apreensivo demais pode ser medo também né vamos falar sobre isso mas lá pra frente de cair o cu da bunda indignação e incredulidade e não acredito em nada né isso aí e tem outro aqui dedo no cu e gritaria significa o que ele assim confusão briga o povo gosta de brigar demais é aí diz dedo no cu e gritaria cu doce já essa aqui é a que mais a maioria sabe é adulação quem gosta de adular demais é a hora que fica fazendo o cu doce é a mesma coisa que se fazer de difícil quem tem cu tem medo quer dizer que a pessoa tá apavorado pavor pavor e alguma coisa o que tem a ver o cu com as calças afirmação equivocada você fazer uma uma afirmação sem ter certeza daquilo isso aí até o cu fazer bico exaustão exaustão é quem trabalha demais tem que trabalhar demais até o cu fazer bico o cu fazer bico quando a pessoa fala tem o cu indignação e afirmação ah Florental você fez isso tem o cu quer dizer que a pessoa tá afirmando ou não cu na mão medo esse o cara quando tem medo tá com o cu na mão tá com o cu na mão e o último esse aqui é o tem dois modos de falar fogo no rabo ou fogo no cu mas a gente fala sobre cu é excitação fogo no cu quando a pessoa tá excitado então pessoal foi bem rapidinho esse vídeo esse vídeo primeiro do ano tem novidade aí nova vinheta pra vocês valeu um abraço DJ Marcelo padrão vamos juntos vem pra nós gravar um vídeo isso aí tem também que sempre comenta lá ele é daqui mesmo valeu P valeu também com a ti que tá nos visitando diretamente de São Paulo e eu tinha que ir pra São Paulo vinha gravar um vídeo vamos gravar um vídeo com a ti valeu pessoal até mais come on vamos produzir vamos vamos vamos